Um posicionamento que vai além das palavras, o Flamengo não vai facilitar a saída de Pedro. Depois de Rodolfo Landim dizer que o atacante só sai pela multa recisória, o clube recusou uma oferta de 18 milhões de euros, 97 milhões de reais, do Benfica por 80% dos direitos econômicos sem sequer sentar para conversar. Após dias de especulação por conta da negociação de Gonçalo Ramos com o PSG, o clube português fez contato através de emissários no fim da tarde de sexta-feira.